Meu coração é dele, vende presente pra ele, me coloca a receber, um amor que eu não consigo é ficar. Sou dele, o meu sustento vem dele, sou pequeno e capaz, pois o dono do universo mora em mim. E aonde ele mora, porém vir a mim. E aonde ele mora, porém vir a mim.